Você quer reformar a sua sala pequena e não sabe como? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te falar 10 dicas incríveis para você reformar a sua sala pequena ainda em 2022. Bora lá? Olá, meu nome é Bruna Cesar, eu sou arquiteta e nesse vídeo eu vou te falar 10 dicas práticas para você reformar a sua sala pequena. A primeira delas é o sofá. Bom, a gente sempre quer se sentir aconchegante aí na nossa sala de estar. Porém, é válido a gente prestar atenção nos modelos de sofá que vai fazer com que o nosso ambiente pareça um pouco maior. Tão válido aí que você escolha sofá de dois lugares ao invés de três. Ou até mesmo aqueles sofás que não tem divisória no meio, sabe? Isso vai dar a impressão de que a sua sala é um pouco maior. E também tente optar pelos tons mais neutros. Ou se você quiser dar um toque especial na decoração da sua sala, é válido também que você tenha o sofá colorido, por exemplo, um azul. E aí vai ser um ponto focal ali do seu projeto na decoração da sua sala de estar. Há outro tipo de sofá também que parece uma bicama. E é muito legal porque ali embaixo você consegue guardar os objetos e ao mesmo tempo você alivia o espaço da sua estante. Ou até mesmo você nem precisa ter uma estante na sua sala de estar. Isso vai possibilitar com que a sua sala tenha um aspecto mais amplo, né? E ao mesmo tempo você tenha um lugar ali para guardar os seus objetos. E ninguém vai ver, né? Vai ficar ali escondidinho dentro do seu sofá. Escolhido o sofá, agora é o momento de você escolher a sua mesa de centro. A mesa de centro é importante que numa sala pequena ela seja pequena e delicada, né? Então a gente tem alguns modelinhos aí, por exemplo, com hastes metálicas embaixo. Ou até mesmo aqueles pezinhos de madeira que dá um toque especial e deixa bem delicada se você quiser ter uma mesa mesmo de centro. Essa mesa de centro ela pode também servir como mesinha lateral. E aí você pode movê-la, né? De acordo com a sua necessidade. Se você for assistir um filme, comer uma pipoca, você deixa ela na frente. E se você não precisar, você coloca ela ao lado. Também tem uns outros modelinhos de mesinha lateral que é muito bacana. Em que você consegue encaixar no sofá. E isso também vai liberar um espaço ali na sua salinha também. Outra opção muito prática também é você ter um puff e usá-lo como mesa de centro. E quando você receber os seus amigos, você puxa para o lado e eles podem sentar ali naquele puff. Ou até mesmo você pode até apoiar os seus próprios pés no puff também. Ele vai ter três funcionalidades. É uma ideia, uma dica muito bacana, não é mesmo? Eu acho que só por essa dica eu já mereço um joinha aí no vídeo, hein? E a terceira dica é a mesa de jantar. Para que a gente consiga otimizar o espaço da nossa sala de jantar e estar, a gente precisa ter uma mesa um pouco mais compacta. E normalmente, os modelos mais arredondados, eles trazem essa possibilidade. E por quê? Porque com uma mesa redonda e um pé único central, você consegue encaixar ali as cadeiras. Normalmente são quatro cadeiras, né? E essas mesas, elas têm ali por volta de um metro e dez até um metro e trinta de diâmetro. Outra possibilidade é você ter uma mesa retangular pequena para quatro lugares e você colocá-la numa parede. Assim, você vai aliviar o espaço ao redor. Terceira possibilidade é o canto alemão, que você pode ter um sofazinho, uma mesa que pode ser redonda ou retangular pequena e mais duas cadeiras para complementar. E agora, falando do rack da TV. Normalmente, a maioria das pessoas tem aí uma estante grande e no centro tem a TV. Só que numa sala pequena, isso não funciona, porque vai deixar com que a sua sala fique com um aspecto mais pesado. E como que faz para a gente deixar uma visão mais fluida e mais ampla da sua sala? A gente pode fazer um painel ripado ou painel liso de madeira, se você gostar, e dentro colocar a TV e embaixo um rack simples, que pode ter uma profundidade aí de uns 30, 35 centímetros. E esse rack, ele tanto pode ser colado ao chão, ou até mesmo suspenso, que vai dar uma continuidade ali no olhar, quando você vê o piso. Pode ser um rack retrô, por exemplo, com aqueles pezinhos de madeira, ou até mesmo suspenso e encaixado na parede. Isso vai fazer com que fique mais fluida ali a sua visão e vai deixar a sala com um aspecto um pouco mais clean, né? Um pouco mais amplo. E agora eu vou falar dos tapetes. Não é uma regra, tá? Mas se você quiser ampliar a sua sala pequena, você pode colocar o tapete um pouco recuado para dentro do sofá, uns 10 centímetros, e a cada pé do sofá, uns 40 centímetros para fora. Como eu falei, não é uma regra. Você também pode colocar tapetes um pouco menores, mas que também vão fazer uma boa composição ali com a decoração da sua sala, com a sua paleta de cores. Você pode colocar tanto formatos orgânicos, né? Com pele de animais, por exemplo. Ou você pode colocar tapetes menores com fibras naturais, tapetes coloridos. Aí vai muito do seu gosto. Não tem muita regra para tapetes. Mas é válido que você tenha um olhar criterioso aí quando você for fazer a composição com o restante da sua sala, tá ok? A sala é um local de descanso para receber amigos, para assistir um filme. Por isso que a iluminação amarelada, ela deixa o ambiente mais aconchegante. E dentro desse conceito, a gente consegue ter inúmeras possibilidades, como uma luminária de piso que faz apoio ali ao sofá, ou uma arandela, ou você pode ter sanca ali no teto para deixar uma iluminação mais indireta, que pode ser para dentro ou até mesmo para o lado da cortina. E se você quiser dar um toque de modernidade na sua sala, você pode colocar iluminação em trilho. E nesse trilho, você coloca algumas spots e também vai dar esse ar aí mais industrial. Por último, temos as luminárias pendentes, que normalmente a gente utiliza na sala de jantar, mas que também dá um toque especial ali no cantinho da sua sala. Gostou das dicas? Não esqueça de curtir. Comente aqui embaixo o que você está achando dessas dicas até agora. E agora eu vou falar de uma tendência que está super em alta, que se chama Gallery Wall, que nada mais é do que uma composição de quadros ou adornos em uma das suas paredes da sua sala, que pode ser normalmente atrás do sofá, ou num canto alemão, em alguma parede de destaque, que você queira dar um destaque ali. Essa composição pode ser de quadros, com arandelas, com plantas, ou com pratos, algum elemento decorativo, que faz parte também da sua identidade, do seu gosto pessoal. Não tem muita regra para a composição desse Gallery Wall. Mas o que vale é você ter um olhar criterioso ali na composição de todos os objetos da sua sala de estar. E falando um pouco da sensação de amplitude que a gente quer trazer para a nossa sala de estar, a gente não pode esquecer de falar da escolha correta das cortinas e das persianas. É importante que elas tenham sim uma certa transparência, tenham tecidos mais leves, por exemplo, linho, cores como branco, creme, cinza mais claro, e também que pegue toda a parede, como de baixo a cima, do pé ali da parede até o teto, como de uma ponta a outra. Isso vai dar a sensação de que sua sala é bem maior. Falando do penúltimo item, o item espelhos. Quem aí já não foi um decorado e viu que tem espelho para tudo quanto é lado? Não é à toa que o espelho lhe dá aquela sensação de amplitude. Você pegar pelo menos uma parede ou um pedaço da sua parede para colocar um espelho é muito válido para dar essa sensação de amplitude do espaço. O espelho pode ser colocado em alguns locais estratégicos, por exemplo, ao lado do sofá ou até mesmo numa parede que você não esteja o tempo inteiro com seu olhar fixo ali. Por exemplo, ao lado da TV não é legal porque você sempre vai estar em contato ali com a TV e você sempre vai ver o seu reflexo. Mas você pode colocar em alguma parede, por exemplo, perto do seu hall de entrada ou também ao lado de um canto alemão ou até mesmo em cima de um aparador e também tem uns formatos orgânicos muito legais que estão em tendência nesse ano de 2022, né? Esses formatos mais ameboides de espelhos. Também você pode apostar em um grande ou até mesmo vários ali um do lado do outro. Também está muito em alta essa ideia. E os espelhos não têm regra, né? Você somente ter o bom senso de não exagerar. E a última dica é aquela que vai dar o toque especial na sua sala que vai deixar ela com uma carinha de casa cor. O que que é, Bruna? São as decorações. As decorações, elas são partes fundamentais de uma sala bem pensada. Então você pensar ali numa composição de vasos ou numa composição de livros que você pode colocar em cima da sua mesa de centro. Tem umas bandejas também muito bacanas em madeira. Você pode fazer uma composição legal e até gastando um pouco, tá? Além dos adornos que eu mencionei, para fechar a decoração da sua sala com chave de ouro, vale apostar nas plantas. Elas sendo naturais ou artificiais. As plantas, elas sempre trazem esse ar de harmonia, de leveza para o ambiente. E você pode colocá-las no chão, em vasos, ou até mesmo em pendentes ou em cima das suas estantes, né? Você pode fazer uma composição muito bacana aí com algumas plantas para dar esse toque aí de leveza para o seu ambiente. E aí, qual dessas 10 dicas você gostou mais? Aproveite e comente aqui embaixo, curta se você não curtiu, se inscreva se você não se inscreveu e aproveite e ative o sino da notificação para quando for publicar um novo vídeo, você não perder nenhum vídeo daqui do canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.